A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vinha dançar comigo. Assim... Botava assim no... No pé dele e a gente dançava. Eu dançava com meu pezinho em cima do pé dele, ele me ensinava a dançar. E... Eu me lembro de acordar assim no meio da noite com a risada dele. Ele ria muito alto, né? Era um homem da grande risada. Ria com facilidade. Expansivo. Solto. Fraterno. Foi um homem de uma total valentia. Um homem de uma enorme generosidade pessoal. Enorme generosidade pessoal. Ele arriscava a vida pelos companheiros. Esse... Esse foi o Rubens Paiva. Alegre, bonachão, bem humorado, não é? E... Sempre com uma visão clara do que era... Do que deveríamos fazer do Brasil. Não é? A libertação do Brasil do jugo imperialista, né? Era um playboy comunista, entendeu? Ele tinha esse lado socialista, de esquerda, mas ele não deixava de curtir a sua vida de... Os seus amigos com mansões em Cabo Frio, andando de avião. Ele tinha um aviãozinho. Porque o Rubens era um folgazão. O Rubens era uma pessoa agradável, brincalhão, gordão daquele jeito dele, né? Eu acho que o Rubens deixou uma marca, assim, muito profunda em todos que o conheceram. Era um bom homem. Ele era um homem muito aberto e sem inimizades. É uma coisa interessante. Ele não tinha inimigos dentro da Câmara. E o serviço que ele prestou no Ibade é único. Ele mostrou quem fez o complô pra derrubar o João Goulart. É o Rubens Paiva que fez. O que, na minha opinião, selou a morte dele. Estranhamente, naquele dia, era janeiro. Era o mês de janeiro. Com certeza era o mês de janeiro. Telefono procurando por ele. E uma voz estranha. Absurdamente estranha. Me responde. Não está. Não se sabe onde está. Nem se sabe a que hora vai voltar. E aí, quando eu acordei, os militares já estavam em casa. Eles estavam com umas roupas escuras. Eu acho que alguns até estavam em gravata, se não me engano. Sacolas com metralhadoras, armas e tal. E já estava em um ambiente mais calmo. Eu não peguei o momento mais nervoso, que foi o momento da invasão. E com o telefone na frente, e todo o telefone que tocava eles atendiam. Voltei a ligar outra vez na hora do almoço, e a mesma voz, a mesma frase, dizendo do igual modo que ele não estava. Aí a luz bateu. Há algo por trás disso. O que me deixou mais tensa, digamos assim, mais assim confusa, foi quando levaram a mamãe. Aí ficou uma situação ali, de não ter nem pai nem mãe. Lembro da mamãe chegar, magérrimo assim, super abatida. Ela mal me abraçou, mas eu senti que ela não conseguia muito ficar perto da gente. E aí eu tive a impressão que eu perdi o pai e a mãe nesse momento. O Rubens foi uma vítima total, mas quase que emblemático do que foi essa ditadura no Brasil. Ele e todos os demais, chamados desaparecidos, apenas reconhecidos como mortos para fins legais. Mas onde o corpo? Onde o legítimo direito da família poder cultuar a memória daquele que foi o chefe de família, que foi o pai, que foi o marido, que foi o irmão, que foi o filho. Isso até onde, hoje, nós sabemos, continua uma incógnita. Tem gente que acha que, como eu já tive vários debates com Jabras Passarinho, que tem que se virar uma página, tem que esquecer. Eu falo, claro, vira a página você, que não tem um pai desaparecido, que não tem uma família que há anos está vivendo sob esse peso, né, de não saber o que aconteceu. Essas histórias têm que ser contadas para não serem repetidas. Não é contada para você se vingar. Não adianta vingar do que já passou. Mas adianta, sim. Primeiro que a família tenha o direito de saber onde é que está, como é que morreu. É uma coisa humana. Mas, segundo, porque, do ponto de vista da história, é importante também que isso fique marcado. Olha, isso foi feito, está errado. O que se quer restaurar é uma verdade histórica. Eu não sei por que eles se rebelam tanto, por que eles têm esse espírito de corpo, pois não tem nada com o exército. É um grupo que tomou conta num certo tempo. É uma história que, de um lado, eu tenho que sempre tentar lembrar a figura de pai que ele foi, com a sua vida bastante aventurosa e de um pai diferente. Por outro lado, eu também tenho que ser... voltar, né? A minha indignação toda vez que a gente tem que lembrar esse caso, que é um caso que está em aberto, como muitos casos, por um simples fato do Brasil não encarar a verdade, né? com os olhos próprios e ter que sempre colocar panos quentes nas coisas desgostosas da nossa história. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto